O município de Betim, em Minas Gerais, pode pedir reversão de doação de imóvel feita ao Estado, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A doação do imóvel foi realizada por meio de um acordo celebrado em abril de 2000 entre o município e o Estado de Minas. E só ia ser realizada se o Estado construísse uma unidade do corpo de bombeiros em Betim no prazo de 24 meses. O prazo para a construção não foi cumprido e o município entrou na Justiça para reverter a doação. Ao analisar o processo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fixou em 10 anos o prazo prescricional da ação. Com isso, o prazo para pedir o imóvel de volta já tinha passado, uma vez que a ação foi ajuizada em outubro de 2010, seis meses após o fim do prazo prescricional. O município então recorreu ao STJ e alegou que o início do prazo prescricional deveria se dar em abril de 2002, data em que a obra teria que ser entregue pelo Estado de Minas. O relator do processo no Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, acolheu o argumento do município. Com isso, os ministros da segunda turma, por unanimidade, determinaram o afastamento da prescrição e o retorno do processo à primeira instância. Obrigado.